Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Ter de quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é o sentimento, força e coração De eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Me vetar no meio a boca Eu só amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Deste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Desse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, despedida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração De eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade quase louca Trago essa verdade quase louca Me vetar no meio a boca Eu só amanhecer Eu só amanhecer Eu só amanhecer Amém